Vale a pena dar aula experimental? Será que os alunos realmente fecham por elas? Fala, professor! Vini Diamantino, da D-Prof para a Prof. aqui. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre aulas experimentais. Será que vale mesmo a pena a gente dar aulas experimentais gratuitas para os alunos, aquele primeiro contato do aluno, para realmente convencê-lo? E será que as aulas experimentais realmente fazem o aluno fechar o contrato ali, fechar e ficar com você mesmo fazendo as aulas? Bom, a minha sugestão é que eu gosto de aulas experimentais, porém com ressalvas. Eu gosto com ressalvas de aulas experimentais. Por quê? Eu não gosto, eu não sou fã de você simplesmente marcar um horário somente para a entrevista experimental e ele ser gratuito. Então, sei lá, você vai lá, você bate todo um papo com o aluno e tal, e aí você marca que amanhã, às quatro da tarde, ele pode ir para fazer uma aula ali ao vivo com você. Eu não gosto disso porque você está perdendo seu tempo duas vezes. Você está perdendo, não, mas gastando seu tempo duas vezes. Você está gastando a primeira vez quando conversou com o aluno e uma segunda vez quando for fazer a aula experimental com ele. A não ser se o aluno quiser fazer a aula em grupo. E aí você já tem uma turma em grupo que já está funcionando, já está fazendo as aulas normalmente, e aí você coloca o aluno para fazer uma aula ali dentro daquela turma. Aí tudo bem, porque você não vai gastar uma hora a mais do seu tempo, você não vai gastar uma produção a mais, uma preparação a mais do seu tempo para esse aluno, somente para esse aluno experimental. Ele já vai entrar numa turma que já está acontecendo ali mesmo e aí tudo bem. Agora, se o aluno for trabalhar numa turma que ainda não existe ou em aulas particulares individuais, aí eu não vejo muito sentido você fazer entrevista inicial porque você perde muito. A minha grande sugestão aqui é que você marque sim uma entrevista inicial. A entrevista inicial, como na medicina a gente chama de anamnese, a entrevista inicial sim é fundamental, que é aquele momento que você vai sentar com o aluno e vai fazer a venda para o aluno. Você vai fazer várias perguntas para o aluno, vai ouvir bastante quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os objetivos, quais são as condições que ele tem ali para aprender o idioma ali, o conteúdo que você seleciona. E aí sim, a partir de todas essas perguntas, você fez ali a sua proposta, fez o seu pitch, falou quanto custa, falou que dia é, como é que funciona, material, pá, 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 explicou tudo para o aluno. A minha sugestão é que você dê uma aula experimental, uma mini aula experimental, ali mesmo na entrevista inicial. A sua entrevista inicial precisa ser bem feita? Precisa. Mas ela não precisa durar uma hora, uma hora e meia de entrevista inicial. Entendeu? Você consegue fazer uma entrevista inicial muito bem feita com 30, 40 minutos. É perfeitamente possível fazer isso. Daí, com os outros 20, 30 minutos, você faz uma mini aula experimental. E aí a grande sacada é que nesta mini aula experimental você precisa ensinar algo para o aluno de forma que ele consiga praticar sozinho, que ele consiga produzir alguma coisa meio que de forma autônoma ali para ele poder se sentir... Uau, olha só, deu certo isso daqui, consegui fazer, yes, nossa, que bom, que maravilha. Entende? Então, sei lá, se você está trabalhando língua estrangeira, por exemplo, ensine alguma coisa ali para aquele aluno naqueles 20, 30 minutos que deem condições para que esse aluno consiga fazer uma frase longa de uma vez, por exemplo. It's a good plan. Sabe? Sei lá, uma frase longa do tipo, sei lá, do inglês, por exemplo, né? Que fosse ali, ó. I want to study English... I want to study English every day. I want to study English with my friends every day. Entendeu? Alguma coisa assim porque... É uma frase longa, tem aí. I want to study English with my friends every day. Ó, foram aí já nove, quase dez palavras. E o aluno sente que ele falou aquilo ali tudo meio que de forma autônoma. E isso é muito legal, tá? Então, a ideia é, você foca na entrevista inicial, a sua energia tem que estar na entrevista inicial, porque é ali que você vai levantar dores e problemas e necessidades do seu aluno, tá? A partir dali, fez o pitch de vendas, estica uns 20 minutos a mais. Você pode até falar para o aluno, olha... Você tem uns 20 minutinhos para a gente fazer uma aula experimental? Só algumas atividades aqui, bem rapidinho para você entender como é que funciona um pouco. Entendeu? E aí não é uma aula, entendeu? Ali com quebra-gelo, né? Ali warm-up e desenvolvimento. Não, não é uma aula com início, começo, meio e fim, entendeu? Com começo, meio e fim, entendeu? Não é isso. São algumas atividades que você vai colocar ali junto, uma versão bem pocket mesmo, bem express mesmo, de 20 minutos, 30 no máximo, só para o aluno produzir alguma coisa de forma autônoma, porque ele vai se sentir bem e falar, olha só, caramba, já aprendi alguma coisa, nem estou pagando ainda. Aí sim, você já consegue, neste mesmo momento, ou já fechar com o teu aluno, ou marcar uma data limite ali para ele tomar uma decisão definitiva e já marcar a primeira aula dele, valeu? Então, resumindo, eu não gosto de uma entrevista inicial separada, gratuita. Eu gosto de um formato que você já faz a entrevista inicial junto com a aula experimental. Tudo bem? Então é isso por hoje. Olha, como é que você faz hoje? Coloque aqui embaixo nos comentários como você já faz, que dúvidas você já tem relacionado a esse assunto de entrevista inicial. E a gente se fala lá no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!